Nesse vídeo eu vou te falar de três hábitos que todo colérico precisa largar pra ontem, pra ele potencializar de uma vez por todas o seu temperamento, sabendo usar o lado bom ao invés do lado ruim. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo, como você já viu aqui no começo, a gente vai falar sobre três características, três hábitos, que o colérico precisa abandonar. Porque esses três hábitos que eu vou falar aqui com vocês, geralmente são os hábitos que fazem o colérico ficar mais estressado com as outras pessoas principalmente, mas ele não entende que tudo isso pode ser evitado se ele deixar de fazer essas três coisas que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser muito bom pra você, então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito e vamos pro vídeo. E aí, Ruth, quais são essas coisas então que o colérico tem que abandonar, já que é um temperamento que parece tão perfeito? Pois é, parece, mas não é. E tem coisas nesse temperamento que parecem ser muito boas, mas na hora que ele vai fazer ali, geralmente é isso que traz atrito e confusão. Então ele precisa abandonar. E quais são esses três hábitos? O primeiro, salvar todo mundo. O colérico é um temperamento que ele é prático, decidido, é observador e eu sempre falo que é como se ele tivesse o dom de ver as coisas, todas as situações, como se ele estivesse vendo um mapa. Ele tem o dom de ver as coisas de fora, então ele vê tudo com muita praticidade. Ele consegue fazer uma análise mais rápida das situações e ele consegue ver aonde está certo, aonde está errado, é o que é que tem que fazer pra mudar, porque ele é muito prático, as coisas pra ele funcionam dessa forma. E isso não é problema nenhum, muito pelo contrário, é uma coisa ótima. Só que passa a ser um problema quando ele quer começar a ajudar as outras pessoas, a forçar com que as outras pessoas aceitem a sua ajuda, porque ele enxergou tudo de uma forma bem mais prática do que as outras pessoas. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o colérico e o complexo de Messias, que é o quê? Ele achar que ele tem que salvar todo mundo. É como se ele olhasse pras pessoas que não estão conseguindo evoluir ou que não estão conseguindo resolver algum problema, e ele acha que é a responsabilidade dele ajudar aquelas pessoas a saírem do lugar, como se só ele fosse bom o suficiente pra mostrar pras outras pessoas o caminho da salvação. E aí a gente já entende a analogia de colérico e o complexo de Messias. Então se você é colérico, entenda, você não tem que salvar todo mundo, você não tem que puxar todo mundo pra fazer alguma coisa. É ótimo fazer isso, claro, se você for um líder, se tiver um propósito ali, mas no dia a dia, às vezes no círculo de amizade, com a família principalmente, né? Os coléricos estão sempre ali vendo que a forma que um irmão age não é a melhor forma, então ele quer ir lá e falar, não, age desse jeito aqui porque dá certo, faz isso daqui porque é melhor, faz assim que vai dar bom. E aí ele vai e fica nessa síndrome de como se ele fosse um Messias, só que não é você colérico, não é Messias, e você precisa largar esse hábito pra ontem, por quê? Porque isso gasta a sua energia. Eu tenho certeza que você que é colérico, se tem esse hábito, vira e mexe, fica se sentindo cansado, sente como se as pessoas estivessem só sugando você, como se elas fossem ingratas, você faz as coisas pra elas e elas não reconhecem, elas não entendem, elas não agradecem, e por que elas fazem isso? Muitas vezes porque elas não pediram. Claro que tem muitas vezes que elas realmente vão estar precisando daquela ajuda, e o que você vai fazer ali por elas vai ajudar, só que se elas não reconhecerem que precisam daquela ajuda e não pedirem, não tem como elas agradecerem porque elas não vão sentir que você está fazendo alguma coisa por elas. E o colérico é muito intenso nisso. Não estou falando pra você se tornar uma pessoa egoísta que não ajuda ninguém, mas passe a ajudar as pessoas que se interessam nessa ajuda, ao invés de querer empurrar ajuda pra todo mundo que você vê que está precisando. Nem todo mundo que precisa de ajuda quer ajuda, e isso é muito importante de você entender. Segundo ponto, ser o sincerão. Sempre tem aquele colérico que vai falar, ah não, eu sou sincero mesmo, eu falo o que tem que ser falado, a verdade tem que ser dita, as pessoas não podem passar a vida acreditando que as coisas são de tal maneira quando não é. E sim, existem algumas coisas que precisam ser ditas e que a gente não pode ficar dando muita volta pra falar. Só que existe uma grande diferença entre você ser sincero e você ser mal educado. E muitas vezes alguns coléricos usam dessa tendência que eles têm a serem muito diretos, a serem muito incisivos na fala dele, pra serem mal educados. Aquele tipo de colérico que pega e fala da roupa, fala do jeito, fala do cabelo, fala de alguma coisa, mas sem usar as palavras certas, sabe? Fica falando com grosseria mesmo, falando de uma forma que às vezes vai humilhar a outra pessoa. Por muitas vezes ele não vai fazer isso por querer, não é a intenção dele humilhar. Mas é a intenção dele fazer com que a pessoa enxergue uma realidade, faça alguma coisa diferente, só que ao invés dele conversar e falar as coisas sendo sincero, ele pode acabar sendo mal educado. Outra faceta desse ser sincerão é também o fato dele querer dar a opinião onde as pessoas não pediram. A pessoa tá lá vivendo a vida dela, sossegada, fazendo as coisas da forma que ela quer, e ele quer ir lá e dar uma opinião sobre aquilo, sendo que aquela opinião não está sendo solicitada, nem pedida, e ainda mais quando ele não tem, às vezes, proximidade suficiente com a pessoa. Ele não sabe chegar com jeitinho, às vezes, e falar, olha, eu sei que você não pediu, né, mas tá aqui, ó, essa dica eu acho que ia ajudar a melhorar isso, isso e isso. Não, ele já quer chegar com o pé na porta. Não, você tá fazendo errado, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E muitas vezes não é assim que a gente tem que dar a opinião. A gente já não tem que dar a opinião se a pessoa não pedir. Mas se a gente acha que aquilo vai fazer bem pra pessoa, por que a gente não chega de um jeito mais calmo, mais brando, que faça a pessoa entender que a gente tá falando pro bem dela. Você pode começar a pensar nisso a partir de hoje. Terceiro hábito que todo colérico precisa deixar pra lá, e isso pra ontem, com muita urgência, alimentar a raiva. Qual é a estrutura desse temperamento? É quente e seco. E o que que essa secura faz? Marca. Ela faz com que ele fique guardando e remoendo as coisas por mais tempo. Vão ter muitos coléricos que não vão ficar necessariamente remoendo, mas eles vão se relembrar do sentimento quando viverem uma situação parecida. No entanto, existem outros, sim, que quando acontece alguma coisa de ruim, ele meio que não sossega a mente dele enquanto ele não planeja uma vingança, ou enquanto ele não tem a oportunidade de falar, enquanto ele não tiver a oportunidade de resolver, pra ele a situação não tá boa. E o que que ele faz? Ele fica alimentando a raiva dentro dele, como naquele discurso meio Paola Bratio, sabe? Ah, isso ainda não está resolvido. Um dia ele vai ver o que eu vou fazer por causa disso, porque eu não vou esquecer. E aí tem algumas questões. A primeira, que isso faz mal pra ele. A outra pessoa nem sabe o que tá se passando na cabeça dele. Então, ele ficar alimentando aquela raiva, vai fazer mal pra ele mesmo. Isso em questão de saúde também, né? Pode aumentar a pressão futuramente, assim, a longo prazo, quando a pessoa guarda muito rancor. Existem estudos que falam a respeito de surgimento de doenças por causa disso. E outro ponto é ele entender que o quanto as coisas afetam ele é o quanto ele tá permitindo que afete. Então, o fato dele ficar alimentando a raiva não é, às vezes, que ele sinta raiva só por muito tempo. É porque ele também tá alimentando aquela raiva. Como se fosse errado ele deixar pra lá. Como se ele fosse sair por baixo. Se ele simplesmente deixasse a situação irresolvida, a Deus dará. Muitas vezes, algumas situações vão ter que ficar assim. Mas é porque ele sente que ele tem que dar o troco. E não, você não tem que dar o troco. Existem muitas pessoas que ficaram magoadas, chateadas por muito tempo com alguém. E quando tiveram a oportunidade de dar o troco e deram, elas não se sentiram revigoradas. Não se sentiram justiçadas. Por quê? Porque esse tipo de sentimento faz mal. Como dissemos aqui, o rancor é um copo de veneno que você bebe esperando que vá fazer mal a uma outra pessoa. É só você que está sendo afetado. E você pode, sim, escolher não ser afetado pelas coisas que as outras pessoas fazem com você. E esse é o tipo de coisa que a gente costuma conversar também nas consultorias. Então, se você é colérico e tem tido dificuldade de lidar com isso, acessa o link aqui embaixo na descrição pra mais informações sobre a nossa consultoria. Caso você tenha assistido o vídeo pra saber se você tem esses três aspectos que a gente falou aqui dos coléricos. Mas não tem certeza se é ou não, a consultoria também serve pra descobrir o seu temperamento. Então, dá uma olhadinha no link aqui embaixo. E não sai desse vídeo aqui sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Também porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e ele vai sempre mandar pra você toda vez que a gente postar. Também tem o botãozinho Valeu Demais aqui pra você colaborar com o nosso canal pra demonstrar a sua gratidão. e a gente te agradece por ter ficado até aqui nesse vídeo e até a próxima!